A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 com os nossos avanços. A ocasião de aniversário de nosso pastor, para quem é bom. Em nome do departamento nosso papai, nós adonamos com os seus direitos no verbo que o nosso PNC. Nós temos o prazer de apresentar E porém, prosperidade e vida, e a nossa vida, e a nossa vida, e a nossa saúde. Um grande graça pelo nosso trabalho que nos organizamos, e, por isso, com grande trabalho, agradecimento pelo trabalho que a gente conhece a nós, como dizem-a, em igreja, 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 em igreja. Não é tuvenho, eu sei o que existe, eu sei o Senhor está, e é uma de Senhor que reenche o céu e o céu será. E agora, eu te quero assim, você já, nesse momento eu vou te poder fazer. Eu vou te deixar em amas, eu vou te deixar em amas. Eu vou te deixar em amas. Eu vou te deixar em amas. Eu vou te deixar em um homem, eu vou te deixar em amas. Eu vou te deixar em amas. O limão mostrando o seu lugar O limão mostrando o seu lugar E a porta-lhe-ça da terra A graça de Deus A cruz foi disponível A fé de seu trabalho Sempre te moer Nessa infutilidade Como sempre, e sua canção de maldade Pois seja o homem aleatório O que é 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 Amém. 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 Sofía, Sofía, lima Sofía. Amaladinha. Não, não, lima Sofía. Sim, lima Sofía. Como é que pensa? Sim. Ele é bastora colar. Ah, ele é bastora colar. Zabt! Você sempre devia ter que saber. Parabéns, parabéns, meu Pachu. Felicidade, beijo, 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 beijo. Bem só para tudo. Bisop Leonardo Estou enviando esse áudio Para dizer Da minha gratidão E a Deus Bem-vindo Isso aí Então o pastor só vai detectar as vozes Depois eu vou encaminhar tudo Para ele ouvir cada palavra de cada um de nós Amém? Amém? Eu quero agradecer As pedras de honrar Para a impulsão de atuar Compreendo o período De uma receita Amém? Amém? Olha lá Obrigado. Como você vai esse? Não, não, não. Obrigado, eu. Senhor, Deus aniversário! Senhor, Deus aniversário! Como você era? Jesus aniversário. Senhor, Deus aniversário! Deus aniversário! Deus aniversário! O amor do pastor e amigo, Leonardo Lázaro Glossi, quer desejar um feliz aniversário O amor do pastor e amigo, Leonardo Lázaro Glossi, quer desejar um feliz aniversário O amor do pastor e amigo, Leonardo Lázaro Glossi, quer desejar um feliz aniversário O amor do pastor e amigo, Leonardo Lázaro Glossi, quer desejar um feliz aniversário O amor do pastor e amigo, Leonardo Lázaro Glossi, quer desejar um feliz aniversário O amor do pastor e amigo, Leonardo Lázaro Glossi, quer desejar um feliz aniversário O amor do pastor e amigo, Leonardo Lázaro Glossi, quer desejar um feliz aniversário O amor do pastor e amigo, Leonardo Lázaro Glossi, quer desejar um feliz aniversário O amor do pastor e amigo, Leonardo Lázaro Glossi, quer desejar um feliz aniversário O amor do pastor e amigo, Leonardo Lázaro Glossi, quer desejar um feliz aniversário O amor do pastor e amigo, Leonardo Lázaro Glossi, quer desejar um feliz aniversário O amor do pastor e amigo, Leonardo Lázaro Glossi, quer desejar um feliz aniversário Eu me vou te pôner, eu te adorare Tê-l-me-en-désir Tê-l-me-en-désir Eu te pôner, eu te pôner 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 Temos um desejo. Temos um desejo. Temos um desejo. Bem-vindo à l'Ecole d'Adoration. Temos um desejo. Temos um desejo. . . . É com o pastor Patrick Um antigo dos primeiros colaboradores Do pastor Na verdade nesse áudio dele contou Que eu conselhei histórico No começo até o fim Tem quase oito minutos nesse áudio Não vai dar pra gente ouvir tudo Mas depois o pastor Vai poder escutar Vai chorar sozinho Pra quase terminar Tudo que terminamos ainda Pra ser nações a base A igreja toda Esses seus filhos já preparavam Uma mensagem Não era pra mim, mas a pessoa Resistiu na última hora, bem perdida Jogava em tudo Então, vou fazer essa declaração A igreja diz o seguinte Nós Reconhecemos, pastor O vaso precioso Que o Senhor é Nas mãos de Deus E nesta data tão significativa Com respeito E admiração Que o Senhor Que o Senhor sempre mereceu É só ganhar E agora Que o Senhor D Esquerda Que o Senhor D a alto É lógico Vamos dar abraços Vou dar abraços Amém. 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 Amém.